A gente vai apoiar aí o 8º Batalhão, radiou aí no Copom, indivíduos efetorando disparos de arma de fogo próximo ao Campinho, pelo bairro Jardim São Marcos. Como aí falo que é o atendente do Copom, a solicitação partiu 9-0 e quando o atendente atendeu aí a ligação, ele escutou os disparos pelo telefone. Então tudo leva a crer aí que seja um fato em andamento. Os policiais chegam no local da abordagem do suspeito. Esses três caras aqui entrou no retrovisor da viatura, estava vindo dessa ruptina. A hora que entrou a viagem desesperou, falou foi aquele lá do puné vermelho, foi aquele lá do puné vermelho. A gente deu resinho e abordou eles. E aí, não sou eu, eu tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Só que a veinha subiu aqui e falou, você, você estava com uma arma desse tamanho que eu vi e não sei o que lá. Aí eu catei a mão dele para cheirar, está cheirando pó. Do moleque? Não, desse aqui, desse abordado aqui. E a hora que a gente, ele falou que mora na rua de trás aqui, só que ele veio da rua de cima. Então ele deve ter escondido a arma aqui para o lado de cima. Já foram na bomba dele ou não? Não, não fomos ainda. Testemunha falou que viu você dando tiro. Testemunha viu você dando tiro. Testemunha viu você dando tiro. Sua mão está cheirando pó, cara. Você acha que eu vou sair daqui sem o canhão? Não tem, senhor. Ó, a gente sabe que tem o canhão. A gente sabe que tem o canhão. Entendeu? Aí, ó. Olha a marca do canhão aí. A gente sabe que tem... Você quer a calça apertada? A gente sabe que tem o canhão, mano. Dá o canhão para nós. Já era, você não vai ficar preso. A gente não vai apresentar nenhum disparo aí no mano. A gente não vai apresentar. Vai arrastar você, vai arrastar testemunha e vai dar tentativa de homicídio em você. E a vítima lá. Mas eu não tenho. Entendeu? Só a vítima falar e a testemunha falar que você está armado? Já era. Tentativa de homicídio. Mas eu não tenho? Como é que você quer tomar uma coisa que eu não tenho? Ô, tiozão, a gente sabe que tem. Ninguém está falando alto com você aqui, não. Desculpa, senhor. A gente sabe que tem, mano, o canhão. Ninguém é tonto. Ninguém é tonto aqui. A gente sabe que você está com o bagulho em cima. Por que que ia matar moleque? Ele ia matar que moleque? Aí o maluco cuidou dele, aí empurrou ele, aí depois ele falou que só viu os disparos. Então, mas aí acharam a capsa de 380 e a mãe, aquela mina ali, a tiazinha, a capsa de 380, os caras acharam. A tiazinha ali falou que viu ele dando tiro. E a mão dele está cheirando pólvora. O negócio tem que ir na casa dele, na casa da irmã dele. É, tem os parentes aqui. Vem dali, ó. Cheirando pólvora? Tá mesmo. Pólvora? Eu vim dali, ó. Está cheirando pólvora a sua mão, tio. Sua mão está cheirando pólvora, mãe. Você pode falar agora? Fala, campeão. Na hora que eu vim, eu achei umas cápsulas que eu peguei na mão. Pode ser isso. Ah, Demi, você achou? Cadê as cápsulas, então? Os caras estão dando tiro? Não, estou falando agora, não é covinho. Ué, o cara já tirou com você e você... Pode, tira, mãe. Na hora que deu, eu tiro, eu estava vindo dali. Eu vi os tiros, eu saí correndo. Na hora que eu estava lá embaixo, foi a hora que eu só vi um ruto. Mas eu não vi quem era. Eu tinha a volta no carteirão. Eu vim aqui, eu vi a cápsula aqui, ó. Começa, mano. Se a vítima fala que você já tirou, mano. E outra. Ô, John, você está tomando tiro, jamais se amou. Cheirando, ó. Você não vai voltar. Ah, senhor. Já levei colinhada aqui, senhor. Já levei tapar na cara. Onde você mora, mano? Ali no fundo, ali, ó. Os policiais fazem uma varredura na busca pela arma. Estava de bike, não é que você tira? Na hora que eu comprei o pão, o moleque veio aí, ó. O moleque veio, só joga a bike e sai pra fora. Olha o saco aí que estava enrolado o bagulho, tio. Que bagulho, senhor? Ô, mano, troca uma ideia com nós, mano. Não tem nada, senhor. Não tem nada. Ó, ó, troca uma ideia. Levanta a bike aí. Dá licença, tio. Aí, ó, o pão aí, ó. Eu nem tenho o que tomar. É, mas e esse saco aqui? Saco aí é lixo. É, então. O que tinha enrolado nele? Eu ia botar lixo. Aí foi briga de bar, é isso? Não, foi nem no bar, foi na rua. Foi perto do bar. Foi perto do bar, mas não foi... O que pegou aí? Esse moleque que está aí, o que aconteceu? É, me xingaram e bateu a boca. Depois, umas pessoas chegou, bateu em mim aí. Eu tava na minha cara. Deram coronhada a você? Deram. E aí, o que aconteceu? Desenrola pra nós, vai trocando dela. Aí, depois desses dias pra cá, ficou assim. Aí, você largou da sua mulher? Larguei da minha mulher, minha mulher foi embora. Tem filho? Tenho, tenho dois filhos. Foi com o filho embora? Ela foi. Ela tá pra onde? Ela foi pra... Esse bairro aqui em cima, aqui, ó. Lá perto da ponte, lá. Essa casinha, Vila Esperança. Vila Esperança? Lá perto da ponte. Tá. E aí? Conta pra nós. Aí ela pegou e foi embora, tá lá. Tá. Faz quanto tempo isso aí? Um, seis, sete meses. Seis, sete meses? Tem? Aí de lá pra cá... Ela tem uns cinco meses, mais ou menos. De lá pra cá, você tá com desavença com esse menino aí? Tô evitando ter saído, senhor. Evitando ter saído. Tá, mas tá com desavença com ele. Ah, que ele passa, ele fica me cuidando, devido das coisas que aconteciam, e eu sempre baixava a cabeça. Hoje eu não baixei a cabeça, xinguei ele. Só que quando eu xinguei ele, eu dei um empurrão no peito dele. Aí foi, aconteceu tudo isso aí, e tava um negócio aí peru. E o que aconteceu? É a primeira vez, já. E o que que aconteceu? Ele jogou pedra. Eu peguei e xinguei ele. Ele pegou e veio pra cima de mim, eu empurrão nele. Ele pegou e jogou pedra no meu carro. Jogou pedra no meu carro, jogou pedra na casa dos outros aí, tudo aí, ó. Aí você subiu no canhão e foi lá? Hã? É a parte que o senhor tá falando. Não, não. Eu tô perguntando pra você, mano. Não, então você pediu pra mim falar, desculpa aí. Vem então. Aí eu peguei, vim aqui, não é uma coisa que eu escutei o barulho das pedras, eu ponho, vim aqui e deixei a bicicleta sair. Não, eu saí, eu ouvi os tiros. Aí ela falou, só eu peguei e corri. Aí não é uma coisa que eu ia voltar, eu vi uma viatura, vim até aqui, não é uma coisa que eu ia voltar, eu vi a viatura e vim não. Tem que continuar e vim, voltando. Campeão, vem cá, ó, vamos lá. Tem três testemunhas falando que é você, apontando o dedo pra você. Eu arrumo dez pessoas. Três testemunhas. Eu arrumo dez. Três testemunhas. Só a mão tirando pólvora. Você nervoso com marca na cinta. Você quer que eu... Você não tem arma? Não tem arma. Tá bom. Isso aí não tava aqui. Não. Tá não, tá comigo. É a primeira coisa, na hora que eu tiro eu corri pra lá. Eu nem vim aqui pra casa, tô vindo agora. E aí, campeão? Hã? Você não tem arma? Não tem arma. Isso daqui apareceu aonde? Como aqui? Aqui a gente já achou aqui, ó. Já achou casca. Estojo. Estojo de ponto 40. Ele vai dirigenciar. Nas outras casas, nós vamos achar o barato. Não tem, senhor. É isso mesmo? Não. É isso mesmo? Até acredito que você não tenha, porque por ser estojo de ponto 40, isso daqui é uma matraca 40. Você deu tiro. Eu não sei nem... Ou é matraca pelos esparos aí que estão falando, que ele falou vários esparos, vai matar com a pistola. Então, é melhor falar ou se alugou o bagulho de alguém. Você alugou o bagulho? O senhor não tem dinheiro nem pra mim, senhor. Você alugou? Alugou a arma? De quem? Eu não tô falando pro senhor, eu não tenho nem dinheiro, senhor. Não tenho dinheiro nem pra mim, eu tô desempregado. Na rede rádio cantou até o carro vermelho, mano. Na rede rádio. Na rede rádio, pra nós cantou até o seu carro vermelho, mano. Mas tem que comprar esse carro? Porque eu não trabalhava. Eu tenho algumas coisas, porque quando eu trabalhava eu comprei. Mas agora, no momento, eu não tenho nada. Sergente, é uma munição de alto impacto, né? É, o estojo estojo de ponto 40, né? É deflagrado. Percebe que é deflagrado, os dois. Essa munição aqui é de uso restrito. Se indica que pelo que radiora o Copom, dizem que havia vários disparos sequenciais. Então, pode ser que seja de uma metriadora. Inclusive, o atendente do Copom, quando a solicitante ligou, ele escutava os disparos. Então, a gente tá tentando localizar a arma. Uma nova informação coloca mais dúvida quanto às explicações do abordado. Tá vendo a profundidade? Isso aqui não é padrão industrial. Isso aqui é padrão caseiro. Padrão caseiro. Se você der disparo com qualquer arma fabricada industrialmente, não fica essa profundidade. O percussor, você deixou ele muito à frente, ele tá indo com muita força, tá quase furando a espuleta. Chegou a denúncia pra nós agora que você faz uma arma caseira. Você tem a máquina de solda aqui. Eu tenho que fazer bico, eu tenho um negócio de compensor. Chegou pra nós. Chegou pra nós aqui que faz arma caseira. Tem uma traquinha caseira? Não tenho, senhor. Tá sendo do jeito mais difícil, né? Não tenho. Você tem que fazer bico também. Tá. Então tá sendo do jeito mais difícil. Mais uma cápsula. Já filmei. Ó. Tá aí. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai tá aí. Tá pra tá aí. Você não tirou pela frente, viu, Billy? Hã? Você não tirou pela frente, viu? E aí, seu... Páscoa, chola, mano. Vamos trocar ideia, tio. E aí, seu... Vamos trocar ideia, mano? Não tem, senhor. Um. Joga real, pô. Tá vendo? Só mentira. Só tá mentindo. Tá parecendo. Parece muito com a bandoleira. Mais um... Um indício aí... De que... De que possa ter uma metralhadora aqui mesmo, entendeu? E é compatível com o tamanho, policial? É, ela pode ser um ponto, né? Um ponto só. Então, ele coloca a calça, ele prende o mosquetão e já deixa ela em condições, né? Tá averiguando aí, vamos ver. Mas... Muito provavelmente... Muito provavelmente... Aparece. Um parente deixa escapar que o rapaz tinha mesmo a intenção de conseguir uma arma. Você sabe o que ele tem? Eu sei que ele ia atrás de arrumar a arma, porque o pessoal tirou a tiro e ele foi que ia atrás de arrumar a arma. Entendeu? Agora, se ele tem, se ele conseguiu arrumar, não sei, mas ele falou pra mim, eu falei, eu aconselhei ele, sai do seu... Eu falei, não, eu vou atrás porque eles bateram em mim na frente do meu filho, sem eu ter feito nada, isso e aquilo, não vou deixar assim. Eu falei, mano, sai do seu... Só que, troca de tiro, não é só esse lado. Olhei pro outro lado, falando de que eu sei que é o pessoal, não tem uma viatura sequer. Junto com a minha irmã, tem umas quatro, umas três viaturas, aqui na casa ele tem mais uma. Então, eu quero falar com ele, que ele fala pra ele, já que você tá na merda, aponta quem tá colocando você na merda também junto. Entendeu? Ó, se apontar, o que eu garanto pra você, aqui, nós não temos lado. Entendeu? A gente é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente tá aqui pra cumprir a lei. Se apontar, ó, tem arma em tal lugar, quem me deu tiro é fulano, cicrano, foi uma troca de tiro, não foi só eu que dei tiro, a gente vai pegar todo mundo e vai levar pro DP e vai prestar corrença. O que foi encontrado, policial? Foi localizado aqui alguns aparelhos celulares, chave do veículo, documentos, pássula de munição já deflagrada, já. É, eu ia prosseguir na busca e ver se encontram mais alguma coisa agora. É, eu ia prosseguir no celular, pode ser produto de novo, de curso. A porção de droga aparentemente sendo maconha. Droga encontrada, né, policial? Droga. Aparentemente sendo maconha. Parece que é melhor segurar o refrão aí, mano. Na sua conta, mas tem testemunha falando que você deu tiro. Como é que é o seu nome? Sou... E a droga que tava lá na sua casa? É sua? Fumam bec, sim. Fumam bec, mas tem meio tijolo, mano? Não é ele, não, senhor. Ô, louco. Isso aqui não é meio tijolo, ô... É meio tijolo, mano. Pensa só, isso aí dá pra uns 200, 300, 300. Você comprou de quem isso aqui? Lá no Mercadão, senhor. No Mercadão, você comprou? Na escadaria, um rapaz que me lembra. E você comprou o tijolo inteiro? Não, um pedaço só. Eu não gosto de ficar no biqueiro, não, senhor. Eu tô pagando que sangue mesmo. Eu só quero só pra um bec, só. Ah, é? Quanto você pagou nisso aí? 300 reais. Ô, p***. P***. 300 reais? Você vale bem mais, hein? Não, senhor. Falei tudo assim, não. Ô, a gente tá no meio policial faz tempo, viu? A gente tem que ter noção do valor, viu, mano? Mas é porque isso aí é comércio, senhor. Então, você comprou pra revender, então? Não, é pra me fumar, eu não tenho. Ô, c***. É pra me fumar, senhor. Não tô mais dessa vida aí, não. Tá. Já me joguei desde 2002. Você trabalha? Fui mandado embora esses dias atrás, hein? Você trabalhava com o quê? Lá na p***. Na lavanderia. Lavanderia? Faz quanto tempo? Ah, eu tive um maio. Maio pra quem você pegava. Maio? De lá pra cá, fez o que da vida? Não, eu tava na minha mão e o dinheiro que eu peguei, tô montando esse barquinho ali, ó, pra não ficar com a minha filha. E comprou droga? É, comprei esse pedaço pra me ficar, de boa, sem ter que ficar, e comprei algumas coisas pra montar no barrago. Entendeu? Então, você confessa que a droga é sua, né? É sim. Então, tá bom. A história muito mal contada não convence os policiais. A dupla de irmãos é algemada. Sargento, qual o procedimento agora? Agora eles vão ser conduzidos pro primeiro DP, e lá a gente vai passar o que aconteceu pro delegado, e ele vai decidir o que vai ser feito. Mas, a priori, é o que a gente comentou lá dentro, tá? Tráfico de drogas, aparentemente, e tentativa de homicídio.